No status que eu não queria, eu não sabia a falta que fazia, até que eu queria alguém mais que dizia DJ Eduardo PR Chato ou Bruxo Vai descendo com a raba no chão, cê não tá valendo nada, que bom na sua fichinha Tchereca no pau não para, tchereca no pau não para É que tu tá querendo terminar, é que tu tá querendo terminar Chama sua amiga filha da putinha piranha, safada nele eu vou tacar Chama sua amiga filha da putinha piranha, safada nele eu vou tacar Até queria namorar, mas tu não me dava atenção Tô pegando o ar e te ensinela, é só socadão AJ, Eduardo PR, credo vó Ela viu o norte de Lacoste, ela viu a gente de Ocle, mas quando eu tô no bailão, nós só usa Tommy Então tome, então tome, então tome na putinha Então tome, então tome na putinha Então tome, então tome, então tome na putinha Tô com o tezinho no bailão Hoje tudo pode passar de copo ou na mão Pagar a rafa de sininho Hoje tudo pode, hoje tudo pode Passar de copo ou na mão Pagar a rafa de sininho Hoje tudo pode, hoje tudo pode Passar de copo ou na mão AJ, Eduardo PR O bruxo tá no controle Atura ou surta? Surta, né? Pois aturar, não tem como AJ, Eduardo PR De Campo Largo Paraná Rebola, rapa novinha E aí novinha Aproveita que a mãe e o pai não dá E chupa Tomo, 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 tomo na fepeca Tomo, 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 tomo na fepeca O Gabriel do Borreio E comeu na vinha tcheca O Gabriel do Borreio Mano, não tem como É vinha tchau Entra se, sai molhado Entra se, sai molhado É nesse vai e vem Entra se, sai molhado Entra se, sai molhado É nesse vai É nesse vai e vem Você é engravida, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na pepeca Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas Que o Gabriel comeu minha tcheta Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheta O Gabriel do Borel Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheta O Gabriel do Borel Vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem É nesse vai e vem DJ Eduardo P.R. surta, né? E aqui nesse marifalque aqui é uma voz falando Henrique de Ferraz pra lá, Henrique de Ferraz pra cá Eu não consigo da obesidade Eu não entendo porra nenhuma Oi mulher, já que tá pedindo Henrique vai te pegar Já que tu tem, então tu vai tomar, tá? Vai tomar, virou banca lá Já que tu tem, então tu vai tomar, tá? Vai tomar, virou banca lá Zoxota tá me chamando, Zoxota tá me chamando O que que eu posso fazer é só entrar do jeito penetrando Penetrando, 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 penetrando DJ Eduardo, PR, talento dado por Deus De ponta a ponta, você vai ouvir falar de mim DJ Eduardo P.R. L.C. que lançou essa pra ela se acabar Quando solta o pontinho, ela não quer mais parar Vai menina, sempre tá no combate, vai começar Anda pra lá, anda pra cá, anda pra lá, anda pra cá Joga esse bumbum pro alto e faz hipnotizar Anda pra lá, anda pra cá, anda pra lá, anda pra cá Joga esse bumbum pro alto e faz hipnotizar Você pode até copiar, mas igual, jamais AJ Eduardo P.R. Nós é tudo louco mesmo Ela ainda é novinha e já tem o popozão Vem popozão, vem popozão DJ Guga tá tocando e tu vai Rebola a raba novinha Bebola a raba novinha EJ Еще The Golden Guga que chegam mais atenção Aqui no bailão Ela que chama mais atenção Aqui no bailão идет até em cima do paredão Adicione DJ Eduardo PR em seus favoritos. Adicione DJ Eduardo PR em seus favoritos.